Oi gente inscreva-se no canal e deixe seu joinha garota VIP reuniu, entre outros, Simone e Simaria e Vesley Safadão. Cantor destacou empolgação do público após longa maratona de música. Dá 5 da manhã e a energia da galera se renova e fica algo sem explicação. Oh, disse o forrozeiro outros famosos também passaram pelo festival como Silvero Pereira, Marcelo Melo Jr. E o casal Renata Domingues e Márcio Bruse e Vivian Amorim e Emília Araújo foram algumas das famosas que prestigiaram o festival de música Garota VIP, neste sábado, 18, no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e reuniu Vesley Safadão e a dupla Simone e Simaria, alvo de brincadeira da irmã, horas antes do show, ao posar de topless. Além da apresentadora do vídeo show e da vencedora do BBB17, o evento reuniu, entre outros, Marcelo Melo Jr., Silvero Pereira, Viviane Araújo e o casal Renata Domingues e Márcio Bruse. Essa música é pra encontrar nêmono, mas brinca-se Maria ainda em tratamento de uma tuberculose ganglionar, a irmã de Simone que a nova música de trabalho da dupla, Ligação, provoca, sem querer a sofrência, tema comum nas suas canções. Ela, a música, é linda. Se a gente não estiver sofrendo, a gente sofre sem querer ouvindo. Porque essa música não é para meter o chifre no chão e arar não, é para sair no subterrâneo do mar. Encontrar Dory, Nemo, todo mundo, disse aos risos. Antes de subir no palco, Simone afirma estar ansiosa para rever o público carioca. É maravilhoso estar no Rio de Janeiro, porque essa é uma capital que mais temos fãs. E ver essa multidão para cantar com a gente e ver essa alegria. Essa energia vai ser muito bom esse reencontro, Frieza. Javesley destaca a empolgação dos fãs mesmo após uma maratona de música. Não gosto de dizer que é meu evento, é de todo mundo. E entrar depois de três, quatro grandes shows para cantar cinco horas é de uma responsabilidade imensa. Mas dá cinco da manhã e a energia da galera se renova e fica algo sem explicação. Exalta o cantor, prestes a se tornar pai pela terceira vez. Emílio está na quarta temporada do Dancing Brasil. Segundo o colunista no mês que vem estreia a quarta temporada do Dancing Brasil. Apresentado por Xuxa na Record TV. Agora, a mãe de Sacha terá como repórter o namorado, Juno Andrade. O time de 14 famosos vai reunir entre outros, o ex-jogador Amaral, Bernardo Velasco, Camila Rodrigues, o humorista Miso Neto, Pérola Faria e, segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, Emili. Ao mesmo tempo, a gêmea de Mayla montou um curso motivacional após ser convidada para dar uma palestra em universidade. Se der certo, eu vou continuar dando palestra. Se me convidarem, eu vou. Eu amo falar sobre a minha história de vida, sobre meu trabalho como digital influencer, disse em recente entrevista. Vivian descartou rumores de clima com Cauã Reymond na semana passada, após o ex-namorado de Mariana Goldfarb participar do programa vespertino da Globo, Vivian negou qualquer tipo de clima com o convidado da atração. A galera da Globo é uma coisa tão profissional, sempre falando de trabalho. Quem vai participar do meu vídeo é um show-quadro para homenagear os talentos, vai de coração aberto para receber a homenagem. É claro que eles vão super simpáticos. Não teve nada disso, é coisa da cabeça da galera. Tirem isso da cabeça, garantiu.